Consciência no Cotidiano Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde, querida. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e um boa tarde especial para mulheres. Para as mulheres. Hoje a gente vai falar de menopausa. O assunto. Se eu pudesse, eu falava... Se eu pudesse, não, porque eu posso. Mas eu quero trazer cada vez mais menopausa aqui toda semana, porque esse é o assunto para nós mulheres. Em qualquer idade, conversando com Marisa Tavares semana passada. Marisa foi diretora aqui da CBN e lá no meu lançamento no Rio, Cláudia, a gente se encontrou e conversamos longamente. A Marisa, que tem uma coluna no G1 sobre ciência e vida e longevidade. E um livro também sobre menopausa. E ela falava assim, né? A gente conversava assim, olha, se eu soubesse dessas informações quando era um pouco mais jovem, tava assim, com diversos dilemas profissionais na hora que chega a menopausa, né? A gente tá no ápice, né, Janaína? Do nosso momento profissional, muitas vezes, na hora que vem a menopausa e essa transformação hormonal tremenda. Então, vamos falar de menopausa, se der, toda semana aqui no Revista CBN. Mas hoje você traz aí pra gente um recorte importante, porque um novo medicamento foi aprovado nos Estados Unidos, né, pelo FDA. E eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre o que é esse remédio, quais os impactos, como é que toda essa história se desenrola. Bom, antes de falar do remédio, nós vamos falar de umas coisas muito mais importantes do que é esse remédio. Primeiro, a menopausa, ela é uma data. E é uma data que acontece e que a gente considera como 12 meses depois da última vez que você menstruou. Aí é a sua data da menopausa. Eu ainda não cheguei nessa data. Eu tenho 52 anos. Eu estou na perimenopausa, que são os anos pra maioria das mulheres, alguns anos, pra algumas, alguns meses. E pra algumas, às vezes, parece que não é nada. Vem de repente. Parou. E que a sua menstruação começa a ficar irregular. Detalhe muito importante. Pra muitas mulheres, os sintomas da perimenopausa começam antes dos 40 anos de idade. E essa é uma notícia, sim, bombástica. Por exemplo, a minha ginecologista considera que dos 40 aos 55, é a idade de entrar na menopausa. Menopausa, por algumas indicações americanas, é de 45 a 55, tá? Mas não interessa. O que interessa é que antes dessa data menopausa, essa perimenopausa, hoje, está sendo considerada muito mais importante de se prestar atenção do que a menopausa. E o climatério, né? Ele junta esses anos de perimenopausa e ele pode passar da menopausa. Ou seja, é uma época de sintomas que o seu cérebro está mudando. E o seu cérebro e o seu corpo está mudando de ser, é fértil e de você poder se reproduzir para fazer um shutdown completo. Você não se reproduz mais. Isso não é uma doença. É natural. Ocorre nas mulheres. Mas não dá pra florear. Não dá pra dizer que é legal. Tem mulher que sente pouco, tem mulher que sente muito. Mas a gente está numa onda, às vezes, que é uma moda, de falar que envelhecer é lindo e maravilhoso. Não é. Se eu pudesse, eu ficava com o meu corpinho de 25 com a cabeça que eu tenho hoje. Então, eu não quero florear de forma alguma. Mas a ciência vem evoluindo como essa, por exemplo, boas notícias como essa droga. E muita coisa a gente pode aprender. Então, uma primeira coisa que é extremamente fundamental e que eu continuo defendendo no consciência, no cotidiano, é que se a gente quer controlar o que a gente sente, a gente precisa entender o que a gente sente. Pra gente entender o que a gente sente, a gente precisa entender a nossa mente. E eu aprendo isso todos os dias, Petra. Porque, por exemplo, eu não sou ginecologista. Tem uma série de coisas, inclusive dessas fases, que eu vou pegar a neurociência, juntar com o que acontece com o nosso corpo e eu descubro coisas que eu também não sabia. Então, uma coisa que a ciência vem mostrando é que essa fase que começa muito antes da menstruação, que é um desligar, né? Vai desligando aos poucos pra maioria das mulheres, que é desligar o ovário. Não é só o ovário. E o que acontece no nosso cérebro está se mostrando muito mais importante pra que as mulheres entendam do que propriamente parar de menstruar e não poder ter filhos. É o cérebro. E aí, quando você vai juntando essa coisa que é da ginecologia, que não é em absoluto a minha área com a neurociência, eu fico impressionada. Em primeiro lugar, muitas mulheres nessa fase podem sentir muita ansiedade, podem começar a vir as ondas de calor, que eu tenho uma tia que chamava do Fogaral da Alzira. Eu não sei se é uma expressão dela ou se é uma expressão Fogaral da Alzira, uma expressão que todo mundo usa. Eu não conheço, mas a gente entende bem o que deve significar. Então, o Fogaral da Alzira pra ela é o calorão. Essas ondas de calor, o calorão. E até muito pouco tempo, ele não era considerado um problema, porque como o calorão não dá nada, tem uma hora na sua vida que, inclusive, você vai parar de ter o calorão, só vem uma onda de calor e depois passa, nunca se deu muita importância. Bom, e outra coisa que a gente já falou aqui no programa é que nos últimos 50 anos, nós ganhamos uma expectativa, nós ganhamos 50% da nossa expectativa de vida. Daqui a pouco, nós vamos ter mais de um bilhão de mulheres pós-menopausa no mundo. É muita gente, é muita mulher. E quando eu falo mulher, eu estou falando, não estou falando do gênero, né? Porque tem gente que se identifica com gênero masculino e tem menopausa e tem o contrário. Estou falando do sexo, da questão biológica da pessoa que entra em menopausa. E a grande maioria são mulheres do gênero feminino. Então, o que acontece nessa fase é que a gente, como a ciência está começando a entender muito mais, existe uma associação muito grande entre a qualidade de vida da mulher nesses anos antes da menopausa, associada com muitos riscos, como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. As pessoas estão começando a entender, a ciência está começando a entender essas questões. Mas vamos falar, antes ainda de falar da droga nova, vamos falar do cérebro de novo. Boa. Porque o cérebro, não é só o ovário que muda, né, Cláudia? Isso eu acho interessante a gente entender que começa esse processo que você colocou da perimenopausa, nós, por inteiro, por inteiras, estamos nos transformando, né? Eu fiz 40, a gente já vai percebendo alterações, mudanças em várias coisas, né? A gente, claro, tem os exames que vão falar pra você taxa hormonal e tudo mais e mostrar em que momento você está dessa maturidade. Então, mas um detalhe muito importante, esses exames, é que no Brasil existe uma onda de se fazer muitos exames, mas de tudo que eu posso entender e que algumas pessoas, algumas vozes da ginecologia que eu respeito é que dizem, as questões são muito mais clínicas, eficaz, você precisa olhar muito mais pra conversa dos sintomas da mulher e em alguns casos você fica fazendo acompanhamento de exames. O problema é que no Brasil existe uma onda de fazer tanto exame, que é por isso que o nosso plano de saúde, inclusive, encarece absurdamente, porque, inclusive, tem médico que fala que se eu não pedir aquela lista de exames gigantesca pro meu paciente, o paciente acha que eu sou um péssimo médico. Só que é isso que encarece o plano de saúde, tá bom? É a nossa cultura, né, Cláudia? É, é uma cultura do privado que está completamente errada. Tá. Não deve ser assim. E tem muito médico que pede uma quantidade de exames que eles não sabem nem avaliar depois. Esse é um problemaço. Fechando esse parênteses, desculpe te cortando, volta lá. Ok, vamos lá. Mas então, mas fala pra mim, porque a gente pensa em questão hormonal, de hormônio, fogacho, tudo que vai mudar. Fala que muda até cabelo, muda a textura da pele, mas muda cérebro também. Me conta, Cláudia, a luz da neurociência, né? É, então, justamente porque você tem uma série de alterações, o que eu acho que é interessante a gente falar, que explica, porque a maioria das mulheres que têm sintomas, né, você não trata hoje a recomendação, inclusive teve uma mudança de recomendação essa semana nos Estados Unidos sobre as terapias de reposição hormonal. Em primeiro lugar, no Brasil é uma moda usar testosterona. Isso não é uma recomendação em nenhum lugar do mundo. Testosterona é, depois da menopausa, se antes da menopausa, é em casos muito específicos, de perda de libido absurda, ser o ginecologista, na conversa, achar que realmente pode ajudar. Mas no Brasil é uma onda que você vê um monte de atriz falando, ai, tô tomando minha testosteronazinha, como se não tivesse risco nenhum. E é ruim isso? É ruim? E não é recomendação. Por quê? É só pra se usar pras mulheres que realmente precisam. Mas tem efeito ruim? Ah, você tem problema das reposições hormonais, que você tem que considerar muito risco e benefício, é o perigo de depois alguns... Então, por isso que tem que ter uma conversa muito boa com o ginecologista. E tem muito ginecologista, tem muito médico, né? É a medicina, mesmo porque se a medicina é monetizada, muito médico, sem nem perceber, vai te orientar e te mandar uma série de coisas que não tem evidência científica e que, além do mais, são coisas que o plano de saúde, por exemplo, não paga e que ele acaba ganhando mais dinheiro. É um outro problema. Mas aí, voltando de novo ao hormônio que a gente deveria conversar, que é a testosterona, depois da menopausa, é a indicação externa de quando se precisa, o que é muito raro. O que mais acontece e que eu queria explicar é que a gente vai tendo uma redução de estrógeno. E hoje o que a gente sabe é que o estrógeno da mulher, ele vai se desligando, né? E olha que interessante, Petra. E isso eu tenho já. Tem dia que eu tô off, meu cérebro tá péssimo. Eu tenho uma concentração muito ruim. Mas é porque é um sintoma da perimenopausa. E olha o que acontece no meu cérebro e provavelmente de muitas mulheres nessa fase. O estrógeno, ele pega a glicose e comanda informações que é pra transformação dessa glicose em energia cerebral. Que é a energia que eu tenho pra me concentrar. A glicose é a fonte do nosso cérebro. A energia cerebral, a fonte primária dela é a glicose. Não é glicose de açúcar, é de tudo que você ingere e que se transforma praticamente em glicose. Como o estrógeno, ele vai mudando, e ele tá muito relacionado à atividade no hipotálamo. E o hipotálamo é o lugarzinho que regula as nossas temperaturas. O hipotálamo. Vai regulando a sua temperatura. E o que acontece com a maioria das mulheres tem o calorão. Porque desregula essa região. E porque você já vai tendo menos estrógeno e vem o tal do calorão. Como minha tia chama o fogaral da alzira. E logo mais chamaremos de fogaral da Petra, da Cláudia, da Janaína. Exato. O fogaral de todas nós. Eu não sei quem era a alzira, mas ela chamava de fogaral da alzira. A dona alzira. Ela chama hoje. E junto com o calorão, também nessa região do cérebro, começa a cascata do estresse. E ela acaba comandando o quê? Os hormônios córticoesteroides, que são de estresse. E um deles, um dos principais, é o cortisol. Mas tá associado ao quê? Aquela sensação de ansiedade. Tanto é que tem mulher que tem taquicardia. Aí tem mulher que vai ter só o calorão e não vai ter ansiedade. Tem mulher que vai ter ansiedade. Mulheres que já tiveram problemas com ansiedade ou com depressão no passado, vão achar que isso é uma questão só psiquiátrica. E vão pensar que é só isso. Não vão relacionar, por exemplo, com essa fase da vida que pode te trazer ansiedade. Pode te trazer também depressão. Mas dos dois sintomas que eu vi que são dos mais prevalentes entre as mulheres, tem mulher que não tem sintoma nenhum. Olha que sortuda. É calorão e ansiedade. Tem a questão do ressecamento vaginal, que vai vir muito mais próximo da data da menopausa. Tem a questão da libido. Porque, óbvio, naturalmente também, você não é mais... Você tem a libido que é pra reproduzir, como a evolução nos fez. Parou de reproduzir, pra quê que a mulher vai ter a libido? Mas hoje a gente também sabe que essa libido também tá relacionada a questões do cérebro. Tem mulher que continua com a libido normalmente. Tem mulher que perdeu a libido. Tem mulher que perdeu a libido e não tá nem aí, tudo bem. Tem mulher que perdeu a libido e que vai querer melhorar. Então, tem milhões de coisas que você pode fazer. E mudou a recomendação da reposição hormonal, por quê? Tava na moda, Pétria, as pessoas fazerem reposição hormonal, que é de estrógeno só ou estrógeno e crogesterona, pra prevenir doenças. Não se faz isso quando se está na perimenopausa ou na menopausa. A gente só trata sintoma. Quando o sintoma é relevante pra mulher. As terapias hormonais continuam sendo a primeira linha, mas é preciso uma conversa pra saber se ela não tá em nenhum grupo de risco, se ela realmente pode optar por essa primeira linha. Se não, você tem a segunda linha, que são os antidepressivos, tem antidepressivo que trata calorão, tem antidepressivo que vai tratar ansiedade e que pode ser usado nessa fase. Então, tem uma série de coisas, mas o estrógeno é uma das coisas. Mas, por exemplo, tem mulher que acha que se tomar testosterona e ficar com uma testosterona mais elevada, mais próxima de homem, vai ter mais tesão, vai ter mais músculo. Não é assim. Você pode até ter mais... Ficar mais fácil pra fazer músculo, mas isso tem um risco. É preciso ser considerado. E não existe essa relação direta de aumentar a libido. Por isso que a conversa com o ginecologista é tão fundamental. Fui bem clara ou não? Muito. Você foi muito clara. Até demais. Ou seja, alerta máximo, gente, pelo amor de Deus. E só uma última coisa que eu queria te perguntar, mas acho que a gente pode voltar bastante nesse assunto da menopausa, como você várias vezes traz um assunto e eu quero que você fale mais. e a gente tem que fazer vários capítulos especiais. Quando se trata, então, de menopausa, quando que você acha que é saudável a gente começar a observar ou até procurar algum tipo de tratamento? O tratamento pode começar antes ou não? Queria ter duas perguntas, então, pra você. Então, na verdade, tem ginecologista que critica até o nome tratamento. Tratamento. Porque no tratamento é associado a uma doença. Como não é uma doença, faz parte do nosso processo natural, você só faz um tratamento se você tem sintomas que são do climatério, né, e da pele menopausa, que estão te atrapalhando, mas que você consegue identificar. Por isso que é bom a gente aprender a identificar. Por exemplo, tem mulheres que têm calorão e, à noite, têm problema de sono. Tem mulheres que começam a ter o sono completamente interrompido. Tem a questão da ansiedade, tem a questão da depressão. Cada mulher é uma mulher diferente e tem sintomas diferentes. Então, você só passa a tratar o sintoma. Não faz nada antes. Jamais. O que pode, às vezes, ocorrer, que nem eu te falei, ela não identificar que a ansiedade que ela está tendo é da perimenopausa, está relacionado a essa shutdown dos óvulos, da reprodução, e passar desapercebido. Por isso que, hoje em dia, o ginecologista, ele também trata, acaba cuidando da cabeça da mulher. Então, acho que talvez, a partir dos 40, psiquiatra, quem vai no psiquiatra ter psiquiatra e ginecologista, as conversas serem inteiras. É um problema da medicina fragmentada. As sub-áreas não se conversarem. Quando elas se conversam, você pode ter uma coisa mais completa. Checar informações. Checar informações sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Olha, eu quero sempre, sempre. Eu só quero falar uma coisa antes. Pode ser bem, Gis? O que foi? Esqueceu. Espera aí. Uma coisa antes que eu esqueça. Fala. Porque teve um passado que indicava-se fazer reposição hormonal como prevenção de condições. Por exemplo, prevenção de osteoporose. Aí, o que se percebeu? Que isso trazia alguns benefícios. Menos fraturas, menos diabetes. Mas, esses benefícios, Petra, na população grande, ele acabava sendo ultrapassado por câncer de mama invasivo, por AVC e outros problemas, outras condições muito sérias. Hoje, a conduta é você só trata o sintoma. Reposição hormonal não é uma brincadeira. Tem riscos. Então, a mulher tem que considerar. Tem que considerar. Bom, eu acho lindo o que está acontecendo aqui no chat, porque eu abri o chat do YouTube da Rádio CBN, que está transmitindo o programa. E é lindo de ver, porque muitas vezes você abre esses chats aí, é a caixa de Pandora, né? Você é só besteira, é só a gente falando o que quer. E é um horror, é um horror. Aí, eu abri aqui o nosso chat, só a gente falando da menopausa, a mulherada dominando o chat, qualidade nos comentários. Aí, a Márcia Cueva, ela fala, o que dizer, era eu voltar aos 40. Aí, a Ivone está falando também, a Malu, a Cláudia Matos, o Francisco Porto adora a Cláudia, além de inteligente e espontânea. Aí, você abre um chat desse e você fala, meu Deus do céu, a vida inteligente. O Francisco, adora você, seu fã. Francisco, cadê? Perdi a mensagem do Francisco. Mas ele sabe, aqui, Francisco Porto. Aí, você abre, você fala, gente, é o chat da Rádio CBN, coisa mais linda. Agradeço aqui o pessoal que está comentando durante esse nosso comentário de Cláudia Feitosa Santana, consciência no cotidiano, querida, adorei, viu? Vamos ver aí o que o noticiário traz para a gente comentar para a semana que vem, tá bom? Tá, porque eu não falei da droga nova. Vamos deixar para a semana que vem? Não, não precisa. Ela era só um gancho. Porque não é para sair correndo. Aí, tem uma droga nova que eu quero tomar. É, você deixou explicado, né? Medicação não é moda. E outra coisa, toda droga nova tem uma série de coisas que ainda não terminou de ser estudada. A droga nova, ela é só para quem não pode tomar antidepressivo, não pode fazer reposição hormonal, não pode fazer o que já está consagrado. Aí, ela vai ter uma droga nova. Aí, pode até me procurar lá na rede social, nem lembro qual era o nome. Lá, arroba a Cláudia Feitosa Santana e me perguntar. Mas, não é para sair correndo atrás dela. É isso. Ótimo. E ainda estou recebendo uma enxurrada aqui de mensagens de e-mail. Eu leio daqui a pouco. Querida, beijo para você. Até semana que vem. Obrigada, meu amor. Beijo. Eu que agradeço. E aí Obrigada, meu amor.